Música Mas graças a Deus foi só um raspão superficial ali Daqui a pouco vou lá na equipe médica que me atenderam prontamente Me deram uma mexida ali no nariz Acho que foi só um raspão superficial Se não tivesse, o Face podia ter sido bem pior Ele fez uma espécie de um escudo, né? Mas graças a Deus, tudo certo Agora comemorar aí, o Ricardinho fez uma grande corrida A equipe acertou na estratégia E a gente conseguiu fazer uma excelente pontuação no final de semana Música 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 Música